Teve início na manhã de segunda-feira a aferição dos taxímetros de Brusque. A atividade é feita pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, uma vez ao ano. E segundo o metrologista Aloirto da Silva, somente no dia de ontem, 19 veículos foram averiguados e nenhuma reprovação registrada. Os táxis aqui, graças a Deus, nunca teve uma incorreção, uma não conformidade. O departamento de táxi aqui funciona muito bem, como na grande maioria das cidades. Há algumas cidades que têm incorreções, mas isso em pequena monta. Mas Brusque, graças a Deus, eu trabalho há 38 anos no Inmetro, nunca teve uma incorreção. Aproximadamente 70 táxis estão habilitados a circularem pelas ruas da cidade. Mas para isso, alguns requisitos precisam ser preenchidos. Bom, a princípio tem uma pista que nós pré-medimos anteriormente, né? E nessa pista, a bandeira 1 tem que bater com o valor de 7,20 e a bandeira 2 também bate com o valor de 7,20. Só que a bandeira 2, a pista é menor. Bom, depois nós vimos no carro todos os equipamentos necessários para que o carro não altere o seu funcionamento perante o usuário. Vamos lá, dimensão do pneu. Aferimos com aquele pneu, aquele pneu não pode ser trocado mais. Se ele trocar esse pneu, ele será multado. O lacre que o Inmetro coloca ali não pode ser violado. Se for violado, alto de infração. Todos os requisitos são preenchidos um a um pelos táxis da cidade, que segundo o presidente do sindicato, dos taxistas autônomos de Brusque, Modesto Luiz Bertoldi, a satisfação do usuário tem de estar em primeiro lugar. E consequentemente, com tudo em ordem, um bom serviço será prestado. A gente acredita que nós não vamos ter problema, nenhum dos 70, pois a gente acabou de passar por uma vistoria que é do município, né? E nessa vistoria também eles olharam o carro todo e pediram o papel do Inmetro, que tinha sido ferido outra vez. Eu acredito que nós vamos alcançar o 100%. Porque a gente cumpriu todas as exigências do município, né? E a gente vê que as outras cidades ainda não estão no pedaço ainda para cumprir essas exigências todas. E diante disso a gente vê também que o usuário, ele pode confiar que está tudo ok. E a gente até aumentou a criatividade e nós temos um pouco mais de passageiro até. E para o usuário que ainda estiver alguma dúvida do serviço, basta verificar duas situações ao entrar em um táxi. Ver se tem um lacre do Inmetro, que é um lacre amarelo, e ver se a bandeirada inicia com 4 reais. Daí em diante é porque está tudo certo. Porque o Inmetro já se colocou o lacre amarelo, é porque o táxi já está em perfeita condição de funcionamento. As averiguações acontecem diariamente, entre as 9 horas da manhã até as 3 e meia da tarde. E seguem até quinta-feira, dia 6, na cidade de Brusque.